MÚSICA 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 E no poder da cruz MÚSICA MÚSICA Por que, meu amor, canta assim? Por que, meu amor, Jesus te entregou Pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Na cruz, Jesus me amou Até porque, meu amor, tanto assim? Por que, meu amor, tanto assim? Jesus me amou até o fim